Tu vê que a Mabel Leblanc, ela olha. Eu posso cozinhar para nós também. As pessoas estão muito fracas. Eu vou fazer a minha famosa sopa Leblanc. Vem cá, vem cá. Só para lembrar que a última vez que eu encontrei a senhora Leblanc, ela estava cozinhando um pedaço de zumbi. É, mas não era. Vou perguntar. Você precisa de alguma ajuda aqui na cozinha? A Arlo me avisou que algumas coisas estavam proibidas aqui dentro porque ele não come comidas estranhas, então só podemos usar o que está dentro da cozinha do forte. Ah, que bobagem, bobagem. Meus filhos trarão os ingredientes. E aí tu vê que ela traga os ingredientes. E tu vê que os filhos dela vão trazendo os ingredientes. Tem corpos, né, de bandidos. Que bobagem. Um carregando um cão do inferno que já está esfolado, assim. Ah, está ótimo. Ah, tu vê que no outro saco sai uma mão. Está tranquilo, está tranquilo. A gente come de olho fechado. Eu não fiz nenhuma ação ainda. Tá. Eu distribuo a sopa, tá? E não falo nada. É bem simples. Eu quero passar pelo forte, principalmente nos auditórios onde está o povo, os civis inocentes, conversar com as pessoas, dar algumas ordens, do tipo, buscar água, preparar, compressa, pano úmido, essas coisas. Mais pra manter as pessoas ocupadas e impedir que elas entrem em pânico e acabem atrapalhando a defesa do forte. O que que foi isso? O que que foi isso? Ninguém se desespera. O dado parou no 19. O dado parou no 19. Tem um fio de cabelo. Não. É um pedaço de um couro cabeludo. Meu Deus. Lembrando que o Arius tem o olfato apurado, né? Eu tô lá andando pelo forte, dando ordens, e de repente eu... Hum, que cheiro bom! Eu vou indo pra cozinha. Eu barro a cozinha e digo assim, não. Aqui existe uma receita secreta que está sendo feita, Arius. Eu sei que você gosta muito de conhecimento, mas esse segredo é só dos cozinheiros. Por favor, virem suas costas e se retirem. Kiki, nunca vi você não querer mostrar o que está fazendo. Começo a chorar. Sério. Começo a chorar desesperada. Salivando horrores, assim, cuspindo de vez em quando. Sabe quando você comeu coisa ruim e você colocou pra dentro, mas... Mas não entendo, o cheiro é tão bom. Não, não é nada, é só que eu tô... Arius, eu odeio a guerra. Muito pior do que eu pensava. Eu escutava as canções, eu ouvia as histórias e tudo parecia tão glorioso, mas eu entendi agora. Todas as pessoas estavam mentindo. Quer dizer, então, que as belas canções que são escritas sobre a guerra, elas só são belas pra... Fazer com que as pessoas pensem que vale a pena passar por tudo isso, mas não vale a pena passar por tudo isso. Não estamos fazendo isso por nós. Eu estava há pouco no dormitório, nos dormitórios do forte, onde o povo está refugiado e acho que falei tudo errado. Mas apenas ter visto aquelas pessoas, os fazendeiros, os aldeões, as crianças, os anciões de cada vila das colinas... Eles estão com medo, mas ainda estão vivos. Porque nós estamos lutando. E é por isso que essas histórias são feitas. E é por isso que essas histórias são feitas para que as pessoas não esqueçam que, às vezes, é preciso... É preciso que alguns se sacrifiquem pelos outros. Mas apenas ter visto aquelas pessoas, os fazendeiros, os aldeões, as crianças, os anciões de cada vila das colinas... Eles estão com medo, mas ainda estão vivos. Porque nós estamos lutando. E é por isso que essas histórias são feitas para que as pessoas não esqueçam que, às vezes, é preciso... É preciso que alguns se sacrifiquem pelos outros. Agora, a luta me deixou com um apetite? Tem bastante comida. Tem macarrão, tem outra receita. Está tudo uma delícia, como você pode sentir o cheiro. Por favor, se alimente. É muito importante que esteja forte para a próxima batalha. Hum... Esse macarrão é bom, mas o cheiro dessa sopa é imbatível. Hum... Mas é uma base, ó. Eu olho para a sopa. Não olhe para a sopa. Eu... Não existe liquidificador nessa época, né? Tudo pode acontecer. Eu faço assim... Ah, Arius! Shhh! Prove a sopa. Feche os olhos para que você... Para que você possa aproveitar melhor. Feche os olhos e abre a boca. Eu dou na boca dele, assim. Bom, eu fecho os olhos. Qual é a chance de eu sentir o cheiro de carne no meio da sopa? Arius não come carne. Tu tem... Tu tem... Tu tem um olfato aguçado? Tem. É bem fácil, né? Porque carne tem um cheiro característico. Não sei qual é o tempero, né? Que uso e de repente... Se for curry, ele nem sente nem o gosto de carne, hein? Vou fazer a percepção aqui do Arius. Vinte... 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 Vinte natural. Por quê? Por quê? Que pariu. Seguinte... Quando eu quero rolar bem, rola um. Quando eu quero rolar mal, sai um vinte natural. Tchau.